É convidado deste grande jornal, o Rui Moreira de Carvalho. Rui, muito boa tarde. Obrigada pela presença em quase feriado de Carnaval. Talvez olhemos primeiro aqui para o caso do BPI. Que comentário te merece esta iniciativa do Caixa Banco? Boa noite. Boa tarde, aliás. Hoje é boa tarde. No aspecto de economia, no aspecto de uma bela leitura, é simpático, que é um sinal que a economia portuguesa tem pontos de interesse para captar investimentos estrangeiros. Embora os montantes não sejam de grande relevo. No aspecto que tem algum receio, é se de facto atingir os tais 90% e se o retirar da Bolsa. E acho que a Bolsa portuguesa, com o mercado de capitais, necessita de bancos com o perfil do BPI, que era um banco sólido. Relativamente à Bolsa portuguesa, de facto uma Bolsa, em que ficou o sistema financeiro ainda mais diminuído. Uma Bolsa que vai faturar um Psi 20, que se chama Psi 20, mas é um Psi 18. Já perde parte do setor financeiro. Outros setores que, atretanto, foram abandonando a Bolsa de Lisboa. É um tema que requer reflexão dos responsáveis? É um tema que requer uma grande reflexão de todos. Desde os empresários, porquê que não procuraram e procuram mais um mercado de capitais. Isto obrigaria a uma mudança significativa no modelo de gestão, ou seja, uma melhor participação da informação, uma gestão mais corporativa no aspecto de parcerias. E, finalmente, uma entrada de capitais que não seria apenas do capital bancário ou do acionista, do empresário. Digamos, aqui há uma grande mistura entre o empresário e o empreendedor. E isto seria bom para todos, porque o mercado, as empresas necessitam de capitais, capital, não é? E o capital próprio é fundamental. O mercado de capitais tem nisso um grande papel. Desde há muito tempo que se tenta revitalizar, eu não conheço em particular os motivos, mas que, de facto, a grande diferença entre o mercado americano, por exemplo, e o mercado europeu, e o português em particular, é a nossa ausência de empresas que vão ou que ocorrem ao mercado de capitais com o modelo de ganhar competitividade. Uma das razões poderá ser, eventualmente, também as mudanças que existem muito frequentemente, nem o que é o sistema fiscal. Uma das coisas que os investidores se queixam é das permanentes mudanças que existem ao nível do enquadramento dos impostos a pagar, seja no caso do IRS do IVA, mas também do investimento em capital. Eu não conheço em particular, Alexandre, a facto de estar a meter em áreas que não domino, mas ausências da parte fiscal é sempre mal para o investidor estrangeiro. Mas no caso concreto, o mercado de capitais, eu acho que é mesmo uma cultura dos empresários tentarem trabalhar com sonhos, com dinheiro do banco. Não sei se o sonho é dele, dinheiro do banco, mas quando eles perdem o projeto, socializam-as perto através de não pagar, a quem devem pagar, nomeadamente ao Estado. Rui, olhando aqui ainda para o caso do BPI, quem vai no fundo decidir se esta opa tem sucesso ou não é Isabel dos Santos? E recentemente tivemos o BPI, de alguma forma, até que lidar com o problema da exposição à Angola, desde que as regras europeias determinaram que uma exposição se leva ao mercado angolano não é desejável. Pode haver também aqui alguma concentração em Portugal, por exemplo, entre o BFA angolano e o BIC, e ser essa a moeda de troca para que Isabel dos Santos deixe passar esta oferta? Eu penso que qualquer decisão destas, sendo o La Caixa um banco extremamente forte, com uma cultura muito histórica, é preciso ver que é o maior banco espanhol em termos de cota de mercado e número de agências, e que não está cotado em bolsa, e que não tem nenhum projeto internacional. Ou seja, isto pode ser muito relevo para o BPI, porque o BPI nasce devido a um projeto próprio no Porto, do Santo Silva, mas depois pela aquisição de Fonseca Zibornei do Banco de Fomento, que era um banco que tinha uma forte cultura internacional, e daí o tal projeto é em Angola e em Moçambique. Portanto, mas voltando à questão que coloca, que é, e eu acho que nada disto teria sido feito se não houvesse já um acordo de princípios com os outros acionistas, pois, nomeadamente a Isabel dos Santos, porque o peso da posição em Angola nos resultados do banco são muito relevantes. Rui, olhando aqui para outro tema, chama-se a Grécia. O Eurogrupo terminou sem que elevesse acordo entre a Grécia e os parceiros europeus. Hoje, Schäuble disse que ou a Grécia faz o pedido de extensão no programa até dia 27 ou abre as portas para a seguida da Grécia do Euro. Estamos a falar a sério ou ainda a parte da negociação, semântica de negociação? Eu penso que é de tudo um pouco. Ou seja, ainda é cedo para se fazer a história do processo negocial, mas parece que o Ciriza começou relativamente mal. Ou seja, estes processos são processos que têm a ver com muitos Estados, Estados têm a ver com sociedades, ou seja, nações com sociedades, e convém que seja feito no recato. Ele começou a anunciar coisas na praça pública, que depois não há certeza se vai ou não vai levar a efeito, e tudo isso colocou todos os outros países um pouco na defensiva. E qualquer cedência é uma cedência com uma dimensão muito grande, quando em relevo, até nos números da causa de empregadas domésticas que podem ser reintegradas, da não privatização, do aumento mínimo, acabam por ser quase pequena dimensão no volume do que estamos a tratar de tantos 300 mil milhões de euros. Agora, as consequências para o poder negocial da Grécia são cada vez menores. Enfim, um trabalho interessante indica que as obrigações financeiras do governo grego, nos fazemos três meses, são cerca de 28 mil milhões, que vão ter que fazer um revolving da dívida. Isto é para pagar a dívida que já existe. E há uma grande dificuldade de encontrar financiadores fora do espectro daqueles que já têm 85% que são, no fundo... Os carregadores institucionais do Banco Central, do FMI e a... No fundo, se quer ganhar a Europa como aliado, convém que, enfim, que negocie nesse sentido. Se quer seguir um rumo próprio. Enfim, continuo, digamos, a promover um pouco ações muito, muito, muito altistas, não é? Mas eu acho que vai tudo encontrar só um consenso e estas medidas, este tempo, assim o vai levar, não é? Que é resolver um caso de cada vez e a Grécia é, de facto, um caso que tem que ser resolvido dentro do espaço europeu. A verdade é que chegámos aqui, chegámos aqui com a Grécia, com o governo de extrema esquerda, que um dos primeiros atos é acompanhar a Rússia no que é o assinalar das mortes pelos nazis, tivemos também... Foram os tais gestos. Exato. Há esses gestos, há também o Schäuble a dizer que tem pena dos gregos que elegeram este governo. A pergunta vai mais no sentido de... Há a primeira crise, há o primeiro sinal de crise e de falta de entendimento, há feridas antigas da Europa que vêm imediatamente ao de cima. Eu estou a ler um livro sobre a Guerra Mundial do Richard Churchill. E, de facto, a Europa sempre foi um estado beligerante com muitas nações. Muitas nações que anunciavam a guerra com muita antecedência. Eu vou começar a guerra no dia 10 de agosto. Como é que um país 15 dias antes, não sei que naquele dia que vai começar com... Que vai declarar a guerra à França e, no fundo, a Itália declarar a guerra à França e à Inglaterra, à Grã-Britanha. Portanto, ou seja, tudo isto é um estado anormal. O estado que nós estamos a viver, que é a paz. E, nesse sentido... Sendo anormal, foi um dos pilares da Constituição da União Europeia. É isso. E, nesse sentido, eu acho que nós vamos continuar a caminhar. Onde aparecem estes processos, como a Ossiriza, vão ser processos que vão ajudar a consolidação do próprio projeto europeu. Reparemos que... Observamos que está, de um lado, a Ossiriza. Do outro, estão todos os outros países. E nós temos países com culturas completamente diferentes e com ideologias completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, com focos, em alguns países do core da Europa, focos políticos, de diferenças políticas e de transformações políticas no sentido da Grécia e não no sentido do projeto europeu. Claro, mas isso também é uma questão não só geracional, mas também tecnológica. O poder perde poder. Hoje, cada vez mais, os meios de comunicação, os Facebooks, os LinkedIn, ajudam-nos a tomar o poder. Só que esse poder também é muito mais efêmero. Quer dizer, o poder muito rapidamente cai, mas também muito rapidamente é regenerado. Ou seja, a determinada altura, se os próprios atores não souberem adaptar-se à realidade, eles vão ser trucidados pelo próprio instrumento que souberam criar. Eu observei muito bem ontem, tive o gosto de assistir, e apresentou uma das peças que era uma manifestação na Grécia de apoio ao governo. Estavam lá quantas pessoas? 15 mil pessoas. Ainda assim, nas intenções de voto na Grécia, e efetivamente foram umas eleições com muita abstenção, mas foi nesse contexto que este governo foi eleito. As intenções de voto apontam para um reforço do apoio ao Sirisa. Passou 36%, que foi o resultado das eleições, para 45%. Não se pode ignorar estes nomes, porque os vistos na Grécia tiveram consequências, que são estas. Está bem, mas neste momento, reparemos, o que é que as pessoas estão a sentir no dia-a-dia? Estão a sentir que há um governo que está a tentar aumentar o rendimento mínimo, que está a tentar cortar com o custo de eletricidade e de água, que está a tentar reintegrar os problemas. Ou seja, isto é um populismo no seu máximo, digamos. Então, naturalmente, as pessoas, se alguém está a fazer isto e não veem consequências, que é não deixar de receber o seu ordenado, que é o sistema financeiro continuar a funcionar, parte do pressuposto que vale a pena apoiar no sentido de vingar a tese que, no imediato, lhes é mais simpática. Portanto, é algo que não nos devemos delastar, porque muito se fala, mas a democracia é um conceito novo, é um conceito com 100 anos, novo na história da humanidade, com 100 anos. E até que ponto é que a sociedade não fica apropriada por sistemas ou por grupos de interesse que tendem a levar as multidões. Há uma frase simpática que sugere que se a democracia fosse honesta, não nos deixavam votar. Alexis de Cipras disse que, já depois do desfeste destas negociações, disse que a Grécia não ia ceder, que não ia entrar em compromissos e que a Grécia não quer ser tratada ou não querem ser tratados como uma colónia da Europa. Faz essa leitura da forma como se está a lidar com o país. Mas é a tal noção diferente de um discurso interno e um discurso externo. E nisso o governo português sempre tinha esse cuidado de fazer muito bem desde a primeira hora, porque tinha pessoas mais habituadas aos mercados financeiros. Ou seja, um país que depende de um financiamento, como é o caso da Grécia, financiamento externo, é um país que sabe que qualquer frase que é dita é escutada por quem o vai financiar. Não sei se esse é o melhor processo de, digamos, encontrar financiamentos. Um outro modelo é aquele modelo que eventualmente o governo português tem feito. Primeiro falar a uma só voz. Isso na Grécia também está a acontecer, embora haja um acordo entre uma extrema esquerda e uma extrema direita, mas parece que estão a falar uma só voz, que isso é importante, é bem bom. O governo português não fez isso. Primeiro, a Animei, recorda-se bem que de facto falava a duas vozes. Falar uma voz. Segundo é ter um discurso coerente para os mercados. Ou seja, eu preciso de financiamento, mas eu quero honrar quem me está a financiar. Honrar num modelo que me estou a financiar, que honrar não é só dizer eu quero pagar o capital, não. Eu quero, se me está a financiar segundo um contrato, eu quero honrar esse contrato. Depois, digamos, na reserva que a diplomacia oferece, ou que o processo negocial oferece, têm que encontrar instrumentos de criar mecanismos de poder pagar, que é o ganho de competitividade. No meio disto tudo, e depois da Grécia pelo menos ter colocado esta discussão na Europa relativamente àquilo que são as condições dos programas de ajustamento, e se formos ao detalhe mais técnico, superávitos de 4,5%, por exemplo, primários, escolhendo juros justamente, também alguma discussão sobre porquê que 3% é a medida certa para o déficit e não é outro número qualquer, depois de eventualmente haver estas discussões mais bilaterais com a Grécia, deve ou não ser pensada uma terceira via? Porque efetivamente em matéria de crescimento a Europa está longe de ter os resultados que os Estados Unidos tiveram, por exemplo. Alexandre, há 15 dias perguntava-me a tal terceira via. Eu acho que há sempre uma terceira via, e no fundo é isso que acontece quando há um processo negocial, há uma versão e há sua antítese e depois aparece uma terceira, o que leva ao consenso. Assim como se passa num casal, passa-se num grupo de amigos, nenhum deve usar a surpresa para com os outros, ou seja, vai aparecer essa terceira via, agora vamos procurá-la. Quando se pede um saldo primário, no fundo como bem indicou, é... Excluindo os juros da dívida. O que é que isso quer dizer? Que é as minhas receitas são maiores que as minhas despesas, sem o serviço da dívida. Eu estou a ter o indicador básico que é o que eu produzo consegue pagar as minhas despesas. Logo, o serviço da dívida é um processo que vai ser negociado. E esse é o primeiro patamar para o perdão da dívida ou para o reescolonamento da dívida. É primeiro saber se, e eu quero, ao menos cumprir com as minhas obrigações em termos de despesa. Agora, se é 3,5, se é 4, tem a ver mais com o ritmo de redução da dívida já existente. Portanto, ou seja, se eu quiser reduzir mais rapidamente, eu tenho que ter um saldo maior. Se eu quiser reduzir com uma velocidade menor, eu posso ter um saldo menor. Enfim, mas isso também é um processo que eu acho que aí, penso que a senhora vai nesse sentido, aí vai haver o processo negocial e aí é que vai haver um ajustamento, pelo menos no calendário, de haver esse saldo de 4%, que é, de facto, muito significativo. Rui, muito obrigada pela presença aqui no Grande Jornal. O comentário de Rui Moreira de Carvalho aos temas que dominam a atualidade, o BPI, a OPA lançada pelo Caixa Banca e também a Grécia. Obrigada. Obrigada.